Essa é uma manifestação pacífica de ex-petroleiros e de petroleros que também tomas ciências, querendo parabenizar essa empresa, mas também não poderíamos ficar calado para dizer que somos conta, todos somos castelar mas nós somos... Nós estávamos fazendo um trabalho interno e aí a segurança do prédio, o RH do prédio, vieram falar conosco num tom ameaçador, então vieram numa atitude que nós falamos, olha, nós não queremos confronto, nós vamos aqui defender a Petrobras, estaremos aqui defendendo a soberania nacional e temos direito. E com certas palavras que diziam que nós não íamos poder usar o megafone, não poderíamos usar as faixas, tivemos que fazer algumas negociações e no final foram propostos que a gente poderia então usar as faixas, o megafone, mas não interno no sacoão do lado de fora da roleta. Eu acho que mesmo assim, fazendo do lado de fora da roleta, nós saímos vitoriosos com a nossa aparação e com o nosso ato. Vamos tomar a razão! Viva Pedro Branco! Viva Pedro Branco! Não olhem longe do petróleo! Viva Pedro Branco! 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 Obrigado.